Ô Tom, e qual foi o dia, por que que você decidiu ser músico? 1954, posso levantar um pouquinho? A vontade. Eu mudei a roupa, eu nunca dei sorte com as mulheres, mas sempre as persegui. Mudei a roupa, 17 anos e tal, não se usava perfume, né, mas usava brilhantina. É. O Bira, sabe, usava brilhantina e eu ia pro jardim. Quando eu fui chegando perto do jardim, vi que as meninas já estavam chegando. Comecei a ficar ansioso, o coração a bater. Nisso o Renato, um amigo meu, que mudou minha vida e me botou em música, porque dizia sempre coisas absurdas que eu ia pra casa pensar. Metafísica, né? Ele passou com o violão assim, eu quase que não via ele, e disse, Tom Zé, eu não toco mais flauta, o violão solto assim, sem nada na mão. Agora eu toco, se quebrar isso aqui, eu tenho cuidado pra não ficar. Não, não tem problema. Eu toco o violão que é muito mais bonito do que flauta. Eu falei, vala-me Nossa Senhora, Renato é uma pessoa que eu gosto tanto, mas agora que as meninas estão chegando, eu ter que ouvir violão aqui na beira do jardim. Olha lá, as meninas já estão chegando e tal. Ele encostou na... deixa eu encostar aqui pra poder dar uma ideia de como é. Sim. Ele encostou o pé assim na coisa de Zé Filipe. Pode encostar de sua vez? Ah, fica à vontade. E cantou assim. Foi nesse dia que escureceu o mundo pra mim. Um negócio bem simples. Eu não quero outra vida pescando no rio. Digereré. Só isso. Digereré. Esse contraponto do primeiro grau, nota contra nota. Digereré. É... isso escureceu o mundo pra mim. Isso escureceu o mundo. Eu não pensava mais em outra coisa. Naquele momento, sabe essas horas... Essas horas que dizem que o tempo perde seu contexto? O tempo perdeu, as moças desapareceram, pelo menos durante alguns minutos da minha vida. Ligeiramente, logo eu retomei elas. Mas as moças desapareceram, o mundo escureceu e no outro dia eu queria porque eu queria violão. Aí vem a saga, o sofrimento, o conhecimento de que eu era inábil, que não tinha capacidade de tocar. Isso não tem até hoje. Engano. Isso tudo por causa do digereré. Tudo por causa do digereré. O contraponto, nota, contranota, primeiro negócio. Enquanto a voz fazia digereré, dó, si, lá, sol. O violão fazia dó, digereré. O violão fazia dó, si, dó, ré. A voz fazia dó, si, lá, sol, digereré. Nossa, isso me matou. Aí não tinha mais jeito. Aí eu, eu comecei e tal. E sempre tive que fazer o estranho, o não convencional, porque o convencional eu fracassava. Não, e você pensa também, você chegando em casa com essa família que te odiava e mandar um digereré. Piorou o ódio, né? Agustou, agustou. Esse menino agora inventou mais, inventou mais essa. Mas veja lá, me odiava e ao mesmo tempo me dava exemplo de beleza fantástico. Claro, por isso é que é mais traumatizante, que você fica, né? Isso, isso. Naquela divisão. Naquela divisão. Agora, ô Tom, depois disso, aconteceram vários momentos muito emocionantes. O da namorada, tá aí. O que tem da namorada? Tá aí, tá aí. Então conte, não sei o que que é, mas me fale. Em 1955 eu tava fazendo música e um dia, Dalma, ela hoje é viúva, quando ela fez... E que você escapou, hein? Quando ela fez 53 anos do namoro, eu telefonei pra ela. Nós começamos a namorar em 1953. Em 2003 eu liguei. E agora aqui tá fazendo... E agora aqui tá fazendo 50 anos que eu tentei cantar pra ela e não consegui. Por que não conseguiu no namoro? Eu cheguei de tarde, ela falou, você toca violão? Eu falei, toco. Você então traga pra eu ouvir. Eu cheguei, todo contente, falei, agora conquisto o coração da moça. Cheguei lá, botava assim... A voz não saía. Eu teorizava sobre uma música, dizia, ah, porque isso, aquilo, aquilo, outro, afinava... A voz não saía. A menina foi ficando no mal estar. A menina foi ficando assim nervosa. Ela, a partir de certo ponto, ela não disse mais nada. E eu fui pra casa com o fracasso na mão. Voltei sem cantar. O que que foi? Foi de nervoso? Foi um trauma? Foi o quê? Bom, algumas coisas podem explicar. Por exemplo, cantar naquele tempo era uma coisa muito expressionista. A pessoa ficava vermelha, com os olhos injetados, e só gritava, amor, amor. Amor, principalmente amor desiludido, que era um negócio que... Amor fracassado era o negócio que mais tinha saída. É, mais estimulava. Mais tinha saída. Mas você acabou fazendo uma música pra ela, a Sandália? Não foi pra ela? Não, eu já cantava músicas diferentes, mas não tive vapor. O patos artístico não funcionou. Mas dá uma palhinha da Sandália. Agora ela vai ouvir essa música, avisa a Dalma pra ela ligar a televisão. Aí eu vou avisar antes. Me diz o dia do programa, eu vou avisar. Dalma, Dalma. Vamos lá. As canções são muito simples, mas só pra dar um exemplo. Irará era uma cidade toda descalçada. A gente vivia brigando com o prefeito pra calçar. E como ficou na moda vestir sandálias... Não gosto de chão descalçado Porque enche de areia o pé do meu bem Não quero que nada maltrate ou aborreça meu bem neste mundo Somente que viva sorrindo E que sempre cresça este amor tão profundo Bem inocente assim É, coisa linda Aí, e foi... Essa música que travou foi nessa... Foi, né? Essa e várias outras Porque eu tenho a impressão que travou Até por timidez, né? Porque você fez a música pra ela Aí chegou na hora de mostrar E se ela não gostar E não sei o quê E se ela me passar aquele olhar de ódio da minha família O que que eu faço? Né? Bate um desespero Agora, também teve uma coisa emocionante Que é ver a cidade cantando uma música tua Como é que é essa história? Ah, vocês sabem? Isso precisa eu contar direito Você ser acusado pela família Você começa a baixar a cabeça, né? De repente, você tá praticamente como um animal Umas feras andam, né? E tal Um belo dia, eu fiz uma canção sobre os doidos de Rará, Bira E eu não tinha a menor ideia de que isso ia ser a explosão De comunicação de massa que houve lá em Rará E num dia da festa do Cruzeiro Que as pessoas vão pro Cruzeiro Passam o dia todo lá cantando, tomando sol Volta queimada, esturricada No Cruzeiro Essa música girou, girou Tinha cópia até escrita em carvão Girou, girou Todo mundo aprendeu De tarde eu tava na porta do clube Sem saber nada disso Esperando as meninas E já sabendo que não ia ser mais Felipe Que ainda mais que tinha menina como o diabo na festa do Cruzeiro Nisso, eu ouvi uma coisa Que eu acho que eu conheço isso Mas todo mundo sabe que uma música da gente Quando é cantada em outra mídia qualquer Você demora de identificar, né? Imagine a massa toda cantando A banda, a Zequinha de Purciano com o trombone E o povo cantando naquela felicidade Porque naquele tempo o povo era o personagem da canção Eles estavam cantando uma canção que era eles mesmos, né? Que era a história da vida deles mesmo Então era entusiasmado Quando ia chegando na porta do clube Eu pensei assim Eu olhei assim pro lado Olhei pro outro Vi que ninguém entendeu que aquele negócio era meu E vi que eu não ia ter coragem de ver as pessoas passando Eu entrei no clube Fiquei escondido numa janela E vi passar o pessoal cantando Mas nesse dia Eu levantei da minha posição de animal E virei gente Virei gente Você sabe que esse movimento é muito difícil Quando você tem esses ossos Acostumados a ficarem mais Encolhidos Quando você abre é como se você estivesse cortando a pele Do animal até o ser humano Você vai cortando, ferindo Mas com alegria muito grande É como a própria coisa da dor e do prazer Quer dizer, você redescobriu o homus erectus Pô, perfeito E quando fiquei em pé Eu mal podia andar de coisa E naquele dia eu achei que eu era uma pessoa como todas as outras Que qualquer irara esse podia me dar a mão Que eu estava novamente qualificado a ser um filho da terra Não era melhor do que ninguém Era só igual, né E realmente foi um dia fantástico Não era melhor do que ninguém